Toda a verdade revelada do caso do missionário americano que foi morto amando da própria esposa, que é também missionária. O caso aconteceu no Lubango. E também o cidadão, eu confesso, que a faca foi ofertada pela cidadã identificada por Jacqueline Mary Shower, que é a esposa do missionário norte-americano. Ela vem como autora moral? Sim, vem como autora moral, ou seja, como mandante desta ação criminosa. Explicar um pouquinho sobre os detalhes de como o crime foi cometido, não só pelo pedido feito pela esposa. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui é para vocês, vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo desse canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente nós partilhamos aqui do caso da missionária. Nós fizemos até dois vídeos a falar do caso da missionária, onde a missionária matou, ou mandou matar, ou ela é autora moral do crime que acabou com a vida do pai dos filhos dela. Ela tem cinco filhos com esse homem, o missionário de Deus. Ela também era missionária, mas ela se apaixonou pela insegurança e queria continuar esse romance proibido. Então, achou por bem tirar a vida do pai dos filhos e viver o romance com a insegurança, que infelizmente não vão ficar juntos. Mas ele conseguiu executar o crime e o SIC está a fazer a reconstituição do crime. E deu uma entrevista e deu mais detalhes sobre aquilo que aconteceu. Está mais que comprovado que a mulher é autora moral do crime. Mandou matar o seu marido. Ainda deu dinheiro, mais de nove mil dólares e alguma coisa assim, para realizarem o crime. Missionária. Pessoa de Deus. Quer dizer, nós não somos pessoas de Deus, mas pessoas que trabalham para Deus. Perfeito. Tanto daquilo que conseguimos apurar, esta faca não é do nosso mercado local. Feita a investigação e também o cidadão, eu confesso, que a faca foi ofertada pela cidadã identificada por Jacqueline Mary Schauer, que é a esposa do missionário norte-americano. Ela vem como autora moral. Sim, vem como autora moral, ou seja, como andante desta ação criminosa. Explicar um pouquinho sobre os detalhes de como o crime foi cometido. Começou pelo pedido feito pela esposa ao antigo segurança e este chegou a convidar elementos que até têm em passagem pela polícia, um deles, no caso que envolve a Esme e Suíla. Perfeitamente. Este cidadão queria aportar uma vida para o seu esposo, tanto aquilo que nos foi dado a constar, e em sede disso contratou o seu antigo segurança para arranjar outros elementos para executarem esta tarefa. É assim que o cidadão identificado, Bernardo Isaac Elias, 24 anos de idade, serralheiro, profissão que era o antigo guarda, convidou outros dois seus comparsos, estamos a falar do cidadão Isalino Mussolenga Caioia, mais conhecido por Van Diesel, de 23 anos de idade, residente no Lubango, no bairro da Malonda, e este também, por sua vez, chamou o terceiro, que é o cidadão Gelson Hortêncio Guilherme Ramos. Portanto, este cidadão de 22 anos de idade, que nessa altura se encontra em fuga, os dois participaram desta ação criminosa na localidade de Caioia, Tienjo, comuna da Palanca, município da Umpata, província da Uila. Qual é a promessa que eles receberam? Receberam a promessa de, à voltada das tomas de valores monetários, estamos a falar que o valor global que podiam receber seria de 50 mil dólares, mas até o momento já receberam 9 mil e 400 dólares norte-americanos em queixo. Quem arrastou a vítima para o local em que perdeu a vida? Todos os dados que a investigação apurou é que a vítima foi, digamos assim, levada ao local, que era um local habitual, pela esposa, no caso a mandante. E ali os indivíduos fizeram-se também o local, por intermédio de uma viatura, ou transportados por uma viatura de marca Beijing, cor azul, alugada a uma renta caro, onde pagaram perto de 52 mil quãs a diária. E depois disso, ali simularam que tinham a viatura variada, aproximaram-se da viatura, do malogrado, e desferiram vários golpes de faca e o cidadão perdeu ali a vida. Portanto, minutos antes, houve uma suposta contenda ou desavenças entre o casal, o que motivou a mandante a sair da viatura, retirando as chaves, para um interior da mata, cerca de 34 metros, onde supostamente terá realizado necessidades biológicas. Portanto, nesse fato, onde se deu, então, a morte, a cidadã inicialmente, ou ao menos até agora, tem uma outra versão dos fatos, diz que ela encontrou já o marido morto, mas o escrutínio feito pela investigação criminal permitiu determinar a cidadã Jacqueline Mary Showa, 44 anos de idade, como autora oral, ou seja, mandante deste assassinato. Ai, minha família, eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Amor proibido é proibido, dizem que amor proibido é melhor, mas matar o próprio marido para ficar com uma amante é um absurdo. Ela esqueceu a falta que os pais vão fazer nas crianças só para viver felicidades. O mundo tá no fim, tá, 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 tá assim. Que Deus abençoe a Angola, a tua opinião aqui, ó. O mundo tá no fim, tá, 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 tá.